Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de informática para o concurso da Caixa Econômica Federal de 2024. Nessa aula eu vou falar sobre noções de sistema, noções de inteligência artificial. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link de todas as aulas organizadas vai estar abaixo numa playlist. É só clicar na descrição desse vídeo que vai ter o link lá para você estar estudando outros temas que eu já criei aula aqui no meu canal focado nesse concurso. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores da Banca Cês Gran Rio, entre em contato comigo pelo WhatsApp que meu nome vai estar na descrição também que eu faço um envio de materiais também lá pelo WhatsApp. Beleza? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho e curta o vídeo também porque assim você vai me ajudar no crescimento do canal. Bom, esse assunto que é inteligência artificial é um assunto que é cobrado mais para nível superior. Tem um cargo que é analista, ciência de dados, que foi um cargo de outro concurso aí que eu encontrei. E esse cargo é de nível superior e dentro dele é cobrado aí o conhecimento de inteligência artificial. Tá? Que tem a ver também com os cargos de nível superior ciência da computação, estatística, economia, tecnologia da informação e administração. Só para você ter uma noção que esse é um assunto que não é de nível médio, mas está caindo para nível médio na caixa. E deve começar a cair também em outros concursos. Só que é um assunto de nível superior. Eu tenho um grupo do WhatsApp oficial onde você pode continuar estudando informática para concurso comigo. O link do meu grupo do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. A prova objetiva vai ser no dia 26 de maio de 2024. As inscrições já se encerraram. Terminou dia 25 de março, né? E a prova agora é dia 26. Bom, eu falei aqui no canal, né? Criei algumas aulas. Do tópico 1 até o tópico 7. Se você não assistiu alguma aula anterior, vai ter o link da playlist de todas as aulas organizadas na descrição do vídeo. Nessa aula, eu vou falar aqui do tópico 11. Noções de inteligência artificial. Bom, eu estou criando essa aula porque alguns inscritos aqui no canal me pediram aí para estar fazendo uma aula sobre esse assunto. Não está dentro do conteúdo que eu entendo, tá? Mas eu fiz uma pesquisa. E nessa pesquisa, eu vou colocar aqui aquilo que eu entendi sobre inteligência artificial. Tem alguns filmes e desenhos animados que já falaram sobre a inteligência artificial, como o Exterminador do Futuro, Matrix e os Jacksons. A inteligência artificial é a máquina, né? Uma máquina tendo autonomia própria, sem ajuda do humano. Por exemplo, aqui no Jackson, que você já deve ter assistido algum dia, tem uma robô, que é uma empregada doméstica, né? Que ela é autônoma, né? Ela é uma robô com inteligência artificial. Ela faz um serviço ali doméstico, sem precisar que o humano, né? Fique ali controlando ela. É como se ela já tivesse uma programação daquilo que ela tem que fazer na casa. E nesses filmes também, Exterminador do Futuro e Matrix, também está falando de inteligência artificial. Então, é um assunto que já está sendo falado, já passa nos filmes antigos, né? Esse filme aqui dos anos 80 ou dos anos 90. E o Jackson é muito antigo também, né? E já fala aí sobre a inteligência artificial. Mas o que é a inteligência artificial? E há... A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que busca criar sistemas que simulam a inteligência humana. Isso inclui a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas, tomar decisões e realizar ações de forma o quê? Autônoma. Quer dizer o quê? Que o robô, né? A máquina, ela não vai precisar de um humano para fazer certas ações. Ela já vai ter uma programação nela daquilo que ela tem que fazer de forma autônoma, sozinha. sem precisar da nossa interferência, tá? E é um assunto que eu acredito que vai começar a cair muito em prova de concurso, tá? Nessa aula, não vão ter questões, porque eu não tenho questões desse assunto. Em breve, né? Quando começar a cair mais em prova, eu devo criar outras aulas sobre esse assunto aqui no canal, onde eu vou colocar questões. Porque o meu trabalho aqui no canal do YouTube é ensinar a teoria do assunto, da informática, que é a minha área, e resolver questões, como vocês já devem ter percebido. Eu sempre falo um pouco da teoria e depois começo a resolver questões. Mas aqui, como não tem, vamos ficar somente na teoria e entender também essa teoria, tá? Bom, aqui tem um conceito, então. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que busca criar sistemas que simulam a inteligência humana, como aquele robôzinho lá do Jackson. Isso inclui a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas, tomar decisões e realizar ações de forma autônoma. Principais características da IA. Aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, tomadas de decisões, autonomia. Aprendizado. A IA é capaz de aprender com dados e experiências, adaptando-se a novas situações e aprimorando seu desempenho ao longo do tempo. Raciocínio. A IA utiliza diversas técnicas para analisar informações e tirar conclusões, como lógica, probabilidade e estatística. Resolução de problemas. A IA pode ser utilizada para resolver problemas complexos que exigem análise, crítica e criatividade. Tomada de decisões. A IA pode tomar decisões autonomamente com base em dados e análise ou auxiliar humanos na tomada de decisões mais inteligentes. Autonomia. A IA é capaz de realizar ações de forma autônoma sem a necessidade de intervenção humana constante. Tipos de IA. IA estreita. Sistema com foco em tarefas específicas como reconhecimento facial, tradução automática ou jogos. IA geral. Sistema hipotético com inteligência equivalente ao nível humano capazes de realizar qualquer tarefa que um ser humano possa fazer. Superinteligência. Sistema hipotético que superam a inteligência humana em todos os aspectos. Aplicações da IA. A IA está presente em diversos setores da sociedade, como saúde, finanças, indústria, transporte, educação e entretenimento. Saúde. Diagnóstico de doença, desenvolvimento de medicamentos, personalização de tratamentos. Finanças. Detecção de fraudes, análise de risco, gerenciamento de investimentos. Indústria. Automação de processo, otimização de produção, previsão de falhas, transporte, veículo autônomo, gerenciamento de tráfego, planejamento de rotas. Educação. Personalização do aprendizado, avaliação de alunos, criação de conteúdo educacional. Entretenimento. Recomendação de conteúdo, criação de jogos, produção de música e filmes. Benefícios da IA. Eficiência. A IA pode automatizar tarefas repetitivas e complexas, liberando tempo para atividades mais criativas e estratégicas. Precisão. A IA pode analisar grandes volumes de dados e identificar padrões que os humanos podem não ser capazes de detectar. Inovação. A IA pode ser utilizada para desenvolver novos produtos, serviços e soluções para problemas desafiadores. Desafios da IA. Ética. É importante garantir que a IA seja utilizada de forma ética e responsável, evitando viesses e discriminação. Emprego. A automação de tarefas pode levar à perda de empregos, especialmente em setores com alto grau de repetitividade. Segurança. É fundamental garantir a segurança dos sistemas de IA, evitando ataques cibernéticos e outros riscos. Futuro da IA. A IA está em constante evolução e seu potencial de aplicação é enorme. E espera-se que a IA continue a transformar diversos setores da sociedade nos próximos anos, com impactos significativos na economia, na vida social e no meio ambiente. Bom, então eu coloquei aqui algumas características da IA, benefícios que nós vamos ter com a IA. E esse é um assunto também que pode ser cobrado em uma redação. tendo uma redação na prova, pode ser cobrado lá a IA. E esses filmes aqui podem ser um... um... um a mais, né? Algo a mais, né? Pra você aprender sobre a IA. Um pouco mais sobre ela de forma, assim, mais... visual. Vamos dizer assim, né? E mais interessante também que só ler, né? Então, isso aqui foi o que eu encontrei de forma resumida do que é a IA e quais os benefícios que ela vai ser usada, né? Para nós, né? Na próxima aula eu vou falar sobre chatbot que é um assunto também que está no edital e eu encontrei alguns conteúdos de concursos que é mais importante para você estar estudando. Então, não deixe de assistir essa próxima aula sobre chatbot e se você não se inscreveu no canal e não ativou o sininho faça isso porque quando eu colocar aula nova você vai receber a atualização. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link que está abaixo na descrição do vídeo e efetua no pagamento de alguma conta sua que tem que ser no mínimo de R$50 você vai ganhar um desconto nesse primeiro pagamento e eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não participa aqui da minha comunidade clica no aplicativo do YouTube no seu smartphone digita meu nome Romilton vai aparecer Romilton Júnior Informática bota para pesquisar clica no meu nome do lado da minha foto você vai vir para a tela inicial do meu canal aqui vai ter as guias arrasta para o lado vai aparecer comunidade clique em comunidade arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso para você responder participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais se você gostou da aula comente, compartilhe e inscreva-se no canal e aqui na tela vai aparecer um card com a playlist de aulas minhas da Caixa Econômica que já está gravada aqui no canal um grande abraço e até a próxima aula que já está gravada e aí Obrigado.